Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Cristina, sou educadora do Espaço de Brincar da Unidade SESC Vila Mariana. Eu sou uma mulher com pele morena, cabelos longos na altura até os ombros, cacheados da cor preta. Estou vestida com uma camiseta branca, do lado esquerdo do meu peito há um logotipo com a escrita SESC. Em minha ambientação, ao fundo, tem uma parede branca. Também trago em minhas orelhas um par de brinco da cor preta com formatos geométricos quadrados, vazados e entrelaçados. Bom, eu estou aqui para dar continuidade à leitura da história à parte que falta, ou seja, nosso último e segundo capítulo. Do nosso projeto Cada Canto Uma História Temporada Histórias para Quem Cuida. Eu me recordo que paramos em um momento em que a parte, ele perdeu a outra parte que ele achava que tinha encontrado a parte perfeita. Vamos saber o que aconteceu? Antes, vamos lembrar. O livro foi escrito por Shel Silvestre e a editora é a Companhia das Letrinhas. Este livro, ele é todo de cor branca. Em sua capa, ele tem em cima, de modo central, a escrita do nome do escritor do livro, abaixo também centralizado o título do livro, e abaixo um desenho de círculo sorrindo com o olho direcionado, em cima de uma linha também de traços finos da cor preta, que abaixo também deste desenho, que é o personagem principal do livro, tem a escrita da editora Companhia das Letrinhas. Vamos lá? E depois que ele perdeu aquela parte, na vez seguinte, segurou com força demais. E a quebrou. Continua a rolar e a rolar. Vivendo Aventuras. Caindo em Buracos. Caindo em Buracos. E trombando contra as paredes e pedras. Então, um dia, achou uma outra parte, que parecia perfeita. Oi, disse. Oi, disse a parte. Você é a parte de alguém? Não, que eu saiba. Bem, talvez você queira ser a parte de si mesma, certo? Posso ser de alguém e, ao mesmo tempo, ser de mim mesma. Bem, talvez não queira ser minha? Talvez eu queira. Talvez não dê encaixe? Bem. Encaixou, encaixou com perfeição. Finalmente, finalmente. Rolou para longe. E por estar completo, rolou mais e mais rápido. Mais rápido do que jamais rolara. Tão rápido que nem podia parar para conversar com uma minhoca. Ou sentir o aroma de uma flor. Ou sentir o aroma de uma flor. Mas ele podia cantar sua canção alegre. Por fim podia cantar. E se pôs a cantar o lar. Meu Deus, agora que estava completo, não podia sequer cantar. Ah, pensou. Então, é assim? Então, parou de rolar. E com cuidado, pôs a parte no chão. E arrolou devagar para longe. Ou melhor, errolou devagar para longe. E enquanto rolava, com uma voz suave, cantava. Ó, busca a parte que falta em mim. E a parte que falta em mim. Ai, 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 iô, iô, iô. Assim eu vou, em busca da parte que falta em mim. Assim eu vou, em busca da parte que falta em mim. Fim. Bom, como eu disse a vocês, são histórias breves. Porém que nos mostram muitas reflexões. E essa também me traz uma reflexão. Que eu quero compartilhar com vocês. A busca do que nos falta é cansativo? Ou essa incompletude que trazemos é o que move o que somos? É isso que eu compartilho com vocês. Fica à vontade para compartilhar com a gente o que essa história trouxe para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.